Olá, esse é o boletim UFR que traz para você o que é destaque na universidade. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo UFR 2021-2022. Para se candidatar é preciso fazer seu pré-cadastro no núcleo de concursos da UFR e depois preencher o formulário de inscrição. No site você também encontra o requerimento para isenção de taxa, nosso guia do candidato, listão de obras literárias e outras informações. A data da prova ainda não foi divulgada, mas ela será novamente aplicada em fase única, com exceção do curso de música. As inscrições estão abertas até o dia 11 de novembro, mas para evitar qualquer imprevisto, não perca tempo e faça sua o quanto antes. E também para quem quer se preparar para a prova, mas não tem possibilidade de arcar com as despesas de um cursinho pré-vestibular, aqui vai uma dica bem importante. No Prevec, pré-vestibular comunitário da UFR, estudantes da federal promovem aulas de química, matemática, redação, assuntos interdisciplinares, entre outras atividades. Tudo é realizado de forma totalmente gratuita. As aulas são realizadas no formato online e serão transmitidas de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h, pelo canal de YouTube do projeto. Em regiões mais frias do Brasil, como é o caso aqui do Sul, a época de colheita do morango pode se estender de meados de abril até dezembro, fazendo com que a gente encontre bons frutos nas prateleiras quase o ano inteiro. Mas boas colheitas não dependem só do tempo. A capacitação do profissional que planta, cuida e corre os morangos é outro fator muito importante. Desde agosto, a UFR, em parceria com diversas instituições, atuam no projeto Colhendo Bons Frutos. Ele oferece capacitação em boas práticas agrícolas a 29 produtores de morango do Norte Pioneiro do Paraná. O objetivo é que esses agricultores produzam frutos de melhor qualidade, seguros para o consumo e ambientalmente sustentáveis. Até maio de 2022, o projeto pretende criar um espaço demonstrativo dessas boas práticas no município de Jaboti, durante a Festa Anual do Morango. Confira mais sobre esse projeto no link aqui em baixo. Quando música e movimento se encontram, as expressões artísticas e culturais podem ser muitas e bem variadas. Uma delas é a capoeira, luta de origem afro-brasileira que possui um passado ligado à resistência contra a escravidão. Como qualquer arte, a capoeira foi se modificando e adquirindo novas representações com o passar dos anos. Como é o caso da capoeira angola, que tem um estilo mais tradicional e recebeu seu nome devido à descendência do povo que a criou. No último episódio de Estado da Arte, a gente mergulhou na origem dessa luta com a ajuda de especialistas no assunto para contar um pouco mais sobre a história dessa expressão cultural centenária e essencial para entender a história do nosso país. Ainda falando de cultura, vocês lembram daquela banda que fez uma música em apoio à vacina contra a Covid-19 da UFPR? A banda em questão é a Tangerine, formada pelos furitibanos Ângelo, Bruno e Lucas. Depois do lançamento da música Tudo Vai Passar, que fala sobre a esperança de termos melhores pós-pandemia, a UFPR TV convidou os meninos para um bate-papo. Nesse episódio do São e Prosa, você confere mais sobre a história da banda, como foi a dinâmica de produção durante o isolamento, além de ouvir outras faixas de sucesso. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana! Tchau!